Olha só, botamos o cara no canal aqui, que tá cantando Lata aqui, olha lá, botamos ele pra cantar, acabou o show da feira, tá arrebentando. Aumento grave lá, botamos o cara pra cantar, olha aí, testa, testa, rebentou, passou no teste, passou no teste, tá aprovado, acabou a feira lá sua ou não, né, vou continuar comendo lá, o cara é bom, meu, o cara é bom, olha aí. Fiquei meu tio, tá aprovado ou não tá? Tá animando, pessoal, olha aí, o cara é bom mesmo.